O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba enviou aqui para o seu jornal um vídeo mostrando a apuração das eleições sindicais por lá. Com mais de 97% dos votos, a Chapa 1 da situação venceu. A Demilson Terto da Silva, que era presidente interino, vai comandar o sindicato nos próximos três anos. Com 97,58% dos votos válidos, foi eleita a Chapa 1 para dirigir o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região pelos próximos três anos. O presidente eleito é a Demilson Terto da Silva, membro do comitê sindical no Grupo Scheffler. Terto é sindicalista desde 1995, foi eleito vice-presidente em 2008 e preside o sindicato desde 2009, quando o então presidente, Isidio de Brito, foi eleito vereador pelo PT de Sorocaba. A Chapa 1, agora liderada por Teto, recebeu 13.558 votos. 280 eleitores votaram em branco e 56 anularam o voto. O comparecimento superior a 70% dos eleitores surpreendeu a diretoria, visto que a eleição ocorreu com chapa única, sem oposição. Eu acho que está de parabéns cada comitê, cada companheiro, cada companheira que se empenhou para fazer eleição e sabe que é importante que tem sindicato. Que a Central Única dos Trabalhadores tem o orgulho de ter sindicato de Sorocaba filiado a nossa central. Muito obrigado, parabéns a todos vocês, muito sucesso ao Teto no mandato e quero dizer que a federação está junto com vocês. O presidente eleito, Ademilson Teto, comemorou o resultado e reafirmou as propostas de campanha da Chapa 1. Essas nossas eleições, dessa gestão, foi uma coisa surpreendente. Primeiro que nós passamos um número de 97% de aceitação da categoria para o trabalho que o sindicato faz. E o outro motivo, que a proposta que nós apresentamos da organização do local trabalho está cada vez mais solidificada.